Olá amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim especial trazendo para vocês uma análise bem importante, bem significativa sobre o que está acontecendo no mercado do milho e mais do que isso, quais são os cenários possíveis e as tendências para a precificação desse que é um produto, falei milho não, na verdade a gente vai falar do trigo, que é um produto importantíssimo para a produção de alimentos no Brasil e no mundo, para falar dessa commodity, desse produto, nosso convidado é o Elcio Bento, Elcio Bento, analista de mercado lá da Safras e Mercado aqui comigo já no telão, seja bem-vindo meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, é um momento bastante interessante para o produtor, para a produção em termos de demanda e em termos de oferta do milho, né Elcio, seja bem-vindo. Olá Alexander, que bom falar contigo, fazia tempo que a gente não conversava e também melhor ainda falar sobre trigo neste momento, a gente tem ainda o temor desse frio que assustou e é em julho, ainda a gente não está com a safra livre de ter afetado por fenômenos climáticos, isso não é novidade no Brasil, mas é assim, Alexandre, um dos momentos mais oportunos para a gente falar de trigo. Por quê? Porque no mercado internacional a safra está se ajustando e aqui no Brasil também a gente está em período de definição de safra, daqui a pouquinho a gente está começando colher uma que ainda deve ser a maior safra da história e sim, ainda é um momento bastante interessante, a gente deve ter preços atrativos, as incertezas são muito mais, se nós vamos conseguir ter uma safra de alta qualidade e tomara que tenhamos, ainda apesar já dos sustos que nós tivemos em função da questão do frio, é um ano que está caminhando para laninha e normalmente esses anos são mais frios e mais secos no momento da colheita, então esse frio assusta agora, mas as incertezas no período da colheita, normalmente aqui no sul tem menos chuva, então isso pode ser favorável também para manter a qualidade lá no final. E é bom que a gente se fala também que esse frio bastante intenso, ele complicou as condições das lavouras lá no Paraná, onde 90% estavam em ótimas condições e hoje estão 64%, não quer dizer que vai ter uma quebra em todo esse percentual, mas já deu uma complicada na safra, aqui no Rio Grande do Sul ainda não, porque as lavouras estavam em estágios que não complicavam com o mercado, com a questão do frio. Então, para iniciar essa conversa, é interessante que a gente note que a gente tem uma produção nacional bastante interessante, mas o que garante preços no Brasil é principalmente o que acontece no mercado internacional e também no câmbio. Pelo lado do mercado internacional, os preços estão bem mais elevados este ano, cerca de 20%, 30% mais elevados do que o ano passado. O câmbio já não vai ser aquela força que nós tivemos no ano passado, o câmbio é praticamente o mesmo do ano passado, então o que vai garantir mais preço ao produtor aqui no Brasil este ano é o mercado internacional. Pois é, e nesse mercado internacional, qual o cenário que a gente tem hoje, Elcio? E por que é importante prestar atenção no que está acontecendo com o milho? Exato. Esse é o ponto, né, Alexandre? A gente teve o ano passado, primeiro para entender já, claro, a gente tem dois produtos que são substitutos. O trigo pode ser utilizado na ração animal, não é uma substituição 100%, tem questões aí da parte, enfim, nutricional, mas eles são substitutos. Então, no momento em que o trigo fica muito barato, nós vamos consumir trigo também, e trigo de boa qualidade, trigo que poderia ser utilizado para a planificação, para a indústria de alimentos, enfim, humano, ele vai ser utilizado para a ração animal. Basicamente, é isso que aconteceu. No mercado internacional, ano passado, a China estava com escassez de oferta de milho, comprando muito no mercado internacional com os preços do milho lá em cima. O que aconteceu é que, ano passado, quase 30 milhões, 20 a 30 milhões de toneladas de trigo foram utilizados para a ração animal na China. Só não teve um impacto maior sobre o preço do trigo no mercado internacional, porque a China estava com grandes estoques de trigo. Mas, de qualquer forma, a gente tem essa situação, o milho alto leva o maior consumo de trigo, então está aí levando o lado da demanda de trigo no mundo. E da oferta? O lado da oferta que a gente tem? Nós temos os Estados Unidos vindo com a segunda menor safra desde 1909, os seus estoques estão baixos, porque ano passado eles venderam bastante para o mercado internacional, encolheu seus estoques, e iniciam essa temporada. Lá nos Estados Unidos, cerca de 90% da safra de inverno já foi colhida, essa é a principal safra, com cerca de 70% do total. E tem uma safra de primavera, e talvez esse seja o ponto dos Estados Unidos, a safra de primavera. Está bastante complicado por questões climáticas, as condições de lavoura são bem complicadas, e se nós tivermos uma redução do volume de produção do trigo de primavera, vai ter mais demanda para o trigo de inverno e os preços de Kansas tendem a subir. Então, esse é o ponto que você tem no mercado internacional. Além dos Estados Unidos, é claro, a gente tem uma redução também da produção do Canadá. O Canadá, ano passado, foi um dos maiores exportadores, ainda continuou com grandes volumes exportáveis, porque o consumo interno não é tão grande. E temos também a região da Austrália, que recuperou bastante ano passado, mas tem uma leve queda. Então, os países produtores de trigo hard, em especial, estão com produções menores, o que pode elevar bastante, principalmente esse trigo hard, que é o trigo que a gente compra no mercado internacional. Nós importamos trigo hard, trigo panificação, principalmente da Argentina. Então, se a gente for pensar em mercado internacional, a oferta é uma oferta que aumentou em relação ao ano passado, mas em relação à demanda que tem, também subiu, a margem é pequena. Então, a gente está definindo essa produção no âmbito global. Preços no âmbito global estão elevados. Então, é essa alta de preços lá de fora que tende a chegar na Argentina e depois vir para o mercado brasileiro. E tem essa demanda nova pelo trigo, mas tem essa dúvida ainda no real tamanho da oferta, né, Elcio? Quando que a gente vai ter uma definição disso para a gente tentar ver esse equilíbrio aí entre oferta e demanda, ajustando os preços no mercado internacional primeiro? Depois a gente avalia no Brasil, porque daí tem algumas diferenças que a gente precisa analisar também, né? Claro, Alexandre. Então, o que a gente tem no mercado internacional? A safra de inverno no hemisfério norte, lembrando sempre que o hemisfério norte, acima da linha do Equador, mas principalmente naqueles trópicos que cortam ali os Estados Unidos e o Canadá, vai até o outro lado da região da União Europeia, da União Soviética, também grandes produtores como a China e a Índia, esse pessoal está com a colheita da safra de inverno, que é a grande produção nessa região, em cerca de 90%. Então, essa mais da metade da produção mundial que a gente tem na safra de inverno, ela está se definindo. Nos próximos meses a gente já vai saber quais são os números dessa safra de inverno. Um pouquinho mais adiante, até setembro, a gente vai ter a definição também do trigo de primavera. Se a gente olhar lá para a Rússia, por exemplo, o trigo de inverno na Rússia reduziu o volume de produção. Ainda é uma produção de mais de 80 milhões de toneladas, vai manter um saldo exportável próximo a 40 milhões de toneladas, o maior de toda a sua história, mas é uma safra um pouco menor. Já a safra de primavera lá vai ser um pouco melhor, então isso pode compensar um pouco a quebra que é esperada para a safra de primavera nos Estados Unidos. Mas para não alongar e responder essa tua indagação, a partir de setembro, lá em setembro a gente vai ter uma definição do que é a safra do Ministério Norte. O Ministério Norte corresponde a mais de 80%, 88% aproximadamente, da produção global. E aí a gente vem para a definição do Ministério Sul, que é a Argentina, que é Brasil e a Austrália. A Argentina e a Austrália são os grandes exportadores aqui do Ministério Sul. Isso demora um pouquinho mais porque a definição dessas safras vai ser lá no final do ano. E já trazendo para essa parte do Ministério Sul, a gente tem que ficar muito de olho para a Argentina. A Argentina é o nosso grande fornecedor. Este ano comercial na Argentina, que encerra só lá em dezembro, eles tiveram um problema porque teve quebra de safra. A produção inicial era estimada em 20,5 milhões de toneladas e acabaram colhendo 17 milhões de toneladas. Isso em função de clima. Para essa temporada, está encerrando a colheita, o plantio agora, está próximo, enfim, está bem encaminhado o plantio da Argentina neste ano, mas a colheita dessa próxima safra argentina é só lá em dezembro. E para essa safra, sim, aí a gente deve ter um recorde de produção na Argentina. Então, para estreitar essa análise, a oferta de trigo na Argentina para essa temporada, ou seja, até dezembro, praticamente não tem mais trigo na Argentina. Então, não tem por que vir pressão da Argentina para derrubar preços aqui no Brasil. A partir de dezembro vai entrar essa safra nova argentina que tende a ser gigante. O tamanho da pressão dessa safra argentina sobre os preços aqui no Brasil vai depender de como vai estar a Kansas, de como vai estar os preços no mercado internacional. Porque a Argentina forma preço aqui no Brasil, mas ela toma preço no mercado internacional. Então, se caem os preços no mercado internacional, o argentino também tem que cair, porque ele vai ter excedente para vender e concorrer com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Austrália. Se lá fora os preços estão bastante elevados, nós vamos pagar mais aqui também, porque a Argentina pode vender para nós, e aqui elas têm vantagem de tech, têm vantagem de logística, mas também tem a possibilidade de vender para outros países que estão comprando trigo caro nos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, enfim, de outras regiões. Então, eu acho que esse é o ponto principal. A partir de setembro, a gente tem uma definição da safra do hemisfério norte, e de lá para cá, a gente tem que focar no que vai acontecer aqui na nossa produção, e talvez até em maior importância até o que vai acontecer na produção do nosso grande fornecedor, que é a Argentina. E, por enquanto, essa safra recorde na Argentina está se consolidando, Elcio. Sim, o plantio está avançando. Este ano, as condições climáticas não são complicadas igual ao do ano passado. É bom lembrar que a Argentina, talvez, em concorrência com a Rússia, é quem tem o trigo mais competitivo em termos de custo de produção, e a qualidade do trigo na Argentina é inquestionável. A gente compra trigo na Argentina. Normalmente, a gente teve uma fase complicada na Argentina, e a gente faz uma análise bem completa disso no curso, que depois a gente vai falar, mas teve uma complicada, uma fase complicada na Argentina, que foi a fase lá de 2007, 2008, até 2012, 2013, quando a gente teve um governo que adotou uma política de garantia de abastecimento interno, controlando a demanda, ou seja, impedindo que saísse a exportação, e de lá, naquele momento, teve um desestímulo à produção. O trigo caiu de qualidade, os volumes também caíram de qualidade. A partir de 2015, o governo voltou a estimular a produção, reduzindo as retenciones, os impostos de exportação, desvalorizou o câmbio, enfim, tem uma série de fatores que tornou o trigo argentino, novamente, muito atrativo. De lá para cá, os produtores investiram muito em tecnologia, tem trigo de boa qualidade, e eles estão produzindo esses grandes excedentes, que chegam com muita força no Brasil, e são a principal referência para a formação de preços aqui no mercado brasileiro. Então, se tudo der certo, é uma safra de quase 7 milhões de hectares plantados, a maior área desde lá de 2001, 2002, e devem gerar um recorde de produção na Argentina de 20,5 milhões de toneladas. A questão climática na Argentina é menos arriscada que aqui no Brasil. Aqui, a gente, de cada... praticamente 50% das safras tem algum tipo de quebra aqui no Brasil. Na Argentina é menos complicado, mas mesmo assim, ainda é uma safra que pode ser complicada por questões climáticas. Mas a estimativa... Eu não costumo quebrar a safra antes dela quebrar. A estimativa é de uma safra em torno de 20,5 milhões de toneladas na Argentina. Muito bem. Você falou que temos safra recorde prevista para o Brasil também. Que tamanho é esse e qual o impacto disso para a formação de preços, Elcio? Beleza. Vamos lá. Primeiro ponto. A gente tem um potencial de produção de 7,9 milhões de toneladas. Isso é um recorde absoluto e em nenhum momento a gente chegou a produzir perto disso. Essa era a projeção inicial, o potencial de produção. Os números que a gente ainda não tem a total certeza de se falar agora com segurança, e como eu disse, não costumo quebrar a safra antes dela quebrar, é de quão grande ou de qual foi o tamanho do impacto que essas geadas que tiveram no Paraná trouxeram sobre a produção de trigo. A gente, como eu havia falado, segundo números do governo paranaense, do DERAL, antes das geadas, 90% das lavouras estavam em ótimas condições. Pós-geadas, esse número veio para 64%. Qual vai ser o impacto dessa queda aí nas condições das lavouras, praticamente 30%, sobre a efetiva queda de produtividade e também de qualidade de trigo? São duas coisas bastante interessantes, porque muitas vezes você não tem a quebra da quantidade de produção, mas teve quebra na qualidade do produto, que se for pensar em termos de oferta para moagem, é a mesma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto dessa estimativa inicial vai ser trazida, vai derrubar para baixo desse potencial de produção? A minha percepção, que talvez o que tenha se assustado tanto, o pessoal tem trazido projeções de quebras bastante acentuadas, talvez elas não sejam tão acentuadas. O trigo, às vezes, traz surpresas, mesmo quando tem quebras em função de geado, tem lavouras atingidas por geados, de repente, no momento da colheita, será que não foi tão forte? E a minha percepção, e também torcida, é de que nós ainda, claro, tenhamos essas quebras agora, e se não acontecer nada mais além do que aconteceu até agora, a gente tenha um potencial de uma safra recorde, uma safra entre 7 até 7,5 milhões de toneladas, sem grandes prejuízos. Então, esse é o primeiro ponto. Não é para se desesperar ainda, teve essas incertezas, teve esse impacto, e nunca é bom, principalmente para aquele produtor que efetivamente perdeu a sua lavoura, a gente sabe que isso é bastante complicado, mas ainda é uma safra recorde, primeiro ponto. Segundo ponto, e os preços? Que é o que mais importa, quem está aí fazendo a sua gestão, está investindo na lavoura e está querendo saber se tem preços. Quando a gente fala em preços no Brasil, tem um tripé de fatores que a gente tem que levar em consideração. O primeiro desses pés é mercado internacional, falamos sobre ele, e a tendência é de recuperação ou manutenção de preços bastante firmes no mercado internacional, por fatores do próprio oferta e demanda do trilho, e também o milho que está bastante para cima, primeiro ponto. O segundo ponto é cambial, e talvez aí o mais incerto de todos. Costumo sempre dizer que câmbio foi feito para queimar a língua de analista, de economista. O que a gente tem na situação do câmbio? Tem uma situação que hoje ele é um pouco abaixo do que, se você comparar o mesmo período do ano passado, é 1%, praticamente o mesmo que estava há um ano atrás, para fazer a comparação anual. Então, não é a principal força de alta para o trigo em relação ao ano passado, hoje os preços no Brasil são entre 20% a 30% maiores do que o ano passado, e hoje muito mais para o que acontece no mercado internacional do que pelo câmbio. Então, o câmbio é o ponto de incerteza. Para onde vai? Difícil a gente falar isso, mas se a gente for pensar que nós estamos num ano muito conturbado politicamente, de desentendimento entre os poderes, a parte institucional sempre trazendo incerteza e num ano que antecede uma sucessão presidencial. O ano passado, ou ano que vem, terá a eleição presidencial e talvez uma das eleições dos últimos anos que está mais polarizada dentro da população e dentro do embate político. Então, isso tudo pode trazer nervosismo para o câmbio e levar lá para cima, e depende de como vai caminhar a sucessão presidencial, enfim, como que vai ser esse ano de eleição do ano que vem, que normalmente traz incerteza. E o outro ponto é lá de fora. Os Estados Unidos, no ano passado, nos anos de pandemia, na verdade, nesses últimos dois anos, eles injetaram muito dólar na economia para proteger a economia dos impactos da pandemia. O que acontece é que hoje esse excesso de dólar está gerando pressão de inflação nos Estados Unidos. Se tem uma inflação em alta nos Estados Unidos, se essa inflação começar a subir, corre-se o risco do Banco Central norte-americano elevar os juros norte-americanos, e essa elevação de juros nos Estados Unidos leva dólar para os Estados Unidos, retira dólares em países emergentes, é mais um fator de alta. Então, essas incertezas. Parece que não tem motivos para a gente ter dólar abaixo de 5. Então, não é um fator também que vai trazer pressão. Chegamos, por fim, ao último pé desse tripé de formação de preço, que é a produção nacional. E é interessante que, diferente de outras culturas, se a gente pensar no café, por exemplo, uma quebra de safra no café determina toda a mudança de preço no mercado internacional, inclusive no Brasil, no Brasil também, no caso. No trigo não é tanto assim. A gente pode dizer que desses três fatores, o que menos pesa sobre a formação de preço é exatamente o que acontece no mercado brasileiro. Isso quer dizer o seguinte, eu posso ter um ano de quebra de safra no mercado brasileiro, se os preços internacionais estão lá para baixo e o dólar está para baixo, a gente vai vender trigo baixo, a preço baixo. Por outro lado, a gente pode ter uma produção recorde no Brasil e com os preços internacionais elevados e com um câmbio também sustentado acima de cinco, como é o estricano, a gente tem uma tendência de preços ainda elevados. Então, se a gente for pensar nesse tripé, a próxima temporada é uma temporada de preços ainda elevados. Vão se manter nos atuais patamares? Vão subir além desses? Se a gente for pensar numa análise mais sazonal, o normal é que, no momento em que ingressar essa safra muito forte, a gente tenha uma tendência de acomodação dos preços. E, na entre-safra, os preços voltam a subir. Só que, além disso, Alexandre, a gente tem alguns outros fatores. E, talvez, a principal novidade que a gente tem esse ano é o preço do milho. Hoje, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o preço do milho é quase R$ 200 mais alto do que o preço do trigo. No momento que tiver disponibilidade de trigo em grão, esse trigo em grão, mesmo que de boa qualidade, poderá ser demandado pela indústria de ração. Quer dizer que esse fenômeno que a gente viu acontecer no mercado internacional pode se repetir no Brasil também, essa substituição do milho pelo trigo? Pode sim. A gente já tem grandes compradores, grandes produtores de ração animal que têm nos consultado muito. E aí, quando vai chegar essa safra? Qual vai ser o preço desse trigo na safra? Qual vai ser a disponibilidade? Exatamente por isso. A gente tem uma complicação muito grande no preço, no abastecimento de milho. Se a gente for pensar aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente não tem safrinha de milho. Então, mesmo nas outras regiões teve a quebra de safra de milho, mas aqui no Rio Grande do Sul não tem oferta de milho de safrinha. E a próxima safra de milho é só no início do ano que vem. Então, vai ter trigo disponível e vai estar na entre safra do milho. Por isso que este ano a gente deve ter uma boa substituição de trigo para a ração animal. Claro que a substituição não é 100%, não são substitutos 100%, não são perfeitos os substitutos, mas a questão do preço deve pesar, sim. Então, o que a gente pode dizer para a formação de preços do trigo é que esse milho vai ser referência. Se nós tivéssemos uma situação em que o preço do milho mantiver ou mantém essa diferença muito mais barato, em tese, claro, o mercado não é tão simples assim, mas se a gente olhar para a lógica de formação de preços, ninguém ia vender trigo para moinho. Ou moinho ia ter que pagar o preço que a indústria de ração está pagando. Claro que geraria excedente, poderia ir para o mercado internacional, mas hoje, no retrato de preço hoje, mesmo o mercado internacional está pagando um preço que é ainda acima de R$ 1.300 a tonelada. Então, por tudo isso que a gente não vê, apesar dessa safra grande, um cenário de acomodação expressiva das cotações. Podemos ter essa acomodação no momento da colheita e esses produtores que estão vendendo, que colhem no início agora da entrada de safra, principalmente antes da safra da Argentina, este é um ano que, teoricamente, possivelmente, no momento da colheita, antecedendo a safra da Argentina, pode ser um momento bastante interessante para comercialização. Bastante interessante para vender, no caso, porque depois que a safra da Argentina entra, normalmente ela chata um pouquinho mais o preço. Mas, para resumir, em termos de preços, a gente vem caminhando para um ano bastante interessante ao produtor. É bem verdade também que o custo de produção foi lá para cima. Isso por questões de dólar do ano passado. Então, foi uma safra mais cara. Por isso que a margem de rentabilidade pode ficar um pouco ajustada, em função que os custos também subiram. Mas, dos males, o menor, a gente tem uma tendência de preço bastante atrativa para essa temporada. E você citou aí, na sua fala, uma diferença aí, nesse momento, de em torno de R$ 200. Que preços são esses, só para a gente ter como comparativo aqui? No Rio Grande do Sul, hoje, se a gente pegar a referência dos preços que foram divulgados ontem na nossa plataforma, o preço do milho, convertido para tonelada, R$ 1.630, aqui no Rio Grande do Sul, base carazinha. E o preço do trigo, R$ 1.450. É bem verdade que esse preço de trigo, hoje, ele é referencial, porque não tem praticamente mais nada de trigo. Então, mas se a gente tomar essa referência de preço para jogar no momento que tem disponibilidade de trigo e de milho, é pensar que a indústria de ração animal tem uma alternativa ao milho que hoje está a R$ 180 mais barato. No Paraná, um pouco mais curta. Essa diferença hoje no Paraná é R$ 50. Trigo, R$ 1.650 e milho, R$ 1.700. Lembrando que o Paraná está colhendo também a sua safrinha, não é uma safra que foi cheia, mas está tendo mais oferta de milho em função do entrador milho safrinha. Muito bem. Bom, e o que me chamou a atenção, Elcio, foi você destacar essa questão da estratégia mesmo, né? Presta atenção, coloque o seu milho agora, porque no final do ano tem a Argentina chegando aí e se tudo correr bem, tem bom volume da Argentina que pode achatar o preço no Brasil. Quem sabe os melhores momentos de negociação estejam aí logo no momento que você está colhendo. Enfim, é sobre isso que eu quero conversar com você agora, estratégias. E para essa questão, você está oferecendo aí, Safras e Mercado está oferecendo aí um curso para quem quiser se aprimorar nisso, certo? Exato. A gente faz esse curso, na verdade, já há mais de 10 anos aqui no mercado brasileiro. Fazíamos presencial, agora a Covid obrigou a gente a fazer no online, mas é uma ferramenta também muito boa por causa de ligar pessoas que fazem até de outros países, conseguem fazer e a distância física, a logística não interfere nesse sentido. Então, isso tem aproximado também gente mais de outras regiões também. E por que é interessante a gente falar da estratégia? Porque se a gente seguir a lógica normal de preços, você tem essa zonalidade. Isso tem linhas que a gente estuda muito claras. No momento da entrada de safra, o preço vem para baixo. Na entre safra, o preço sobe. Então, se eu tenho condições de segurar o meu produto para vender na entre safra e tenha condições de calcular qual que vai ser o custo de carrego, ou seja, o custo de levar esse trigo. Usando um exemplo, eu estou colhendo meu trigo aqui no Paraná, por exemplo, a partir de setembro, outubro, e sei que lá em março, normalmente, os preços estão muito mais elevados. A estimativa de preço, qual que é a tendência de preço lá para frente? A gente consegue trazer uma informação de preço futuro no mercado brasileiro que não tem bolsa, olhando para o mercado internacional, olhando para a questão da Argentina, considerando um câmbio, a gente consegue projetar um preço lá frente. E aí, com esse preço lá de frente, o produtor, enfim, a indústria, depende da ponta que esteja o agente, ele vai ver se realmente é interessante levar esse trigo que hoje está, por exemplo, R$ 1.650 aqui, até março para uma estimativa de preço que vai estar lá frente. Ele faz os custos aí da parte financeira e vê se compensa. Então, sazonalmente é isso. Mas o que eu estava falando, Alexandre, que este é um ano pontual. E como a gente sabe que é um ano pontual? Porque a gente está com uma safra muito pequena da Argentina, está com escassez de produção no Brasil. Então, mesmo no período da colheita no Brasil, a gente pode ter um preço muito atrativo. Principalmente, como eu falei, para quem colhe antes da Argentina. Porque a Argentina vai ser, se tudo der certo, um grande fornecedor de trigo lá frente. Está entrando um concorrente. E nesse ponto, por exemplo, que o produtor do Paraná, ele ganha, ele tem vantagem em relação ao produtor do Rio Grande do Sul, que colhe antes do trigo da Argentina. O que acontece também aqui com os nossos parceiros, o Paraguai, ele está se mantendo numa quantidade de produção bastante interessante. O Uruguai está sofrendo bem mais. O Paraguai colhe antes da Argentina, o Uruguai colhe no momento que a Argentina colhe. Então, essas situações de olhar e analisar o mercado não tem muito de diferente. A gente analisa os últimos anos, vê os comportamentos e não inventa muita coisa. Porque o que o mercado mostra é que em momentos parecidos, como esse, a gente teve tal comportamento. Então, a gente pode imaginar que no próximo ano, é um ano que, conforme a gente viu em outros anos, que a Argentina produziu menos e essa produção menos argentina, essa escassez de produção na Argentina, acabou mantendo os preços mais elevados até mais adiante, até próximo da colheita da Argentina. Então, esses movimentos que a gente procura mapear no nosso curso, esse curso que a gente promove agora, nesse final de semana, agora, na verdade, quinta-feira e sexta-feira, são oito horas, duas manhãs, a manhã de quinta agora e a manhã de sexta. Nesse curso que a gente está já antecipando aí, o que a gente faz? A gente divide ele em quatro módulos. No primeiro, a gente entende as características do mercado de trigo. Como que nós chegamos até aqui na produção e como que se forma preço no mercado internacional. Então, esses pilares que eu comentei aqui, de mercado internacional, de câmbio, de mercado interno, produção interna, a gente estuda. E quais outras referências? Preço de paridade de exportação, paridade de importação, preço do milho, preço mínimo, a gente analisa essa parte. No segundo módulo, ainda na quinta-feira, a gente vai para o mercado internacional. Aí a gente começa aquela viagem lá de fora, analisando todos os grandes produtores, como que eles estão fornecendo, quem que vende, quem que compra, qual que é a situação da China. Fechamos o primeiro dia. Entendemos a dinâmica de formação de preços e o mercado lá de fora. No segundo dia, a gente foca em Mercosul. Não tem como a gente não ter um dia, uma metade do dia, nessas duas horas, muito focada em Mercosul, porque a Argentina é o nosso grande fornecedor, tem o Paraguai, que também é importante aqui, principalmente para os moinhos por fornecimento, na verdade, no mercado do Paraná, por exemplo. E para fechar, aí sim a gente traz aquela parte que nós falamos de tendências para a formação de preços. Então a gente tem uma ideia de formar os alunos a entenderem por si só o comportamento dos preços e lá na frente aplicar para ver quais seriam, fazer projeções de quais serão as tendências de preços daqui a um e dois anos, com aí mecanismos de econometria, de matemáticos, enfim, que nos permitam, através de preços internacionais, traçar projeções de preços para o nosso mercado, aqui no mercado brasileiro. Basicamente, em resumo, é isso que a gente vai falar nesses dois dias aí. O participante, pelo que eu entendi, ele sai habilitado a tomar as suas próprias decisões, então, baseado nas informações que você vai passar para eles. Essa é a ideia. A ideia nossa aqui não é trazer informações de como vai estar o preço, mas sim dizer por que os preços vão estar nesses patamares. O que eu devo olhar para o mercado internacional quando eu vou fazer a minha gestão de preço, a minha análise de mercado? Por que uma quebra na Austrália tem um peso muito significativo? Lá do outro lado do mundo. Por que quando a China tem essa maior utilização de trigo para a ração animal, por que isso pesa no mercado internacional? E por que não está subindo mais? Todos esses detalhes. A gente faz uma análise assim, tipo, a gente vai para o continente africano, um grande importador. Está lá o Egito, o maior importador de trigo do mundo. Quem que produz lá? Quem que não produz lá? O que está acontecendo? Todos esses detalhes a gente vê no mercado internacional. Vem aqui para o Mercosul. Tenho a incerteza aí dessa questão política. A gente está com um governo que é o mesmo governo que restringiu exportações. A mesma Ala Kirchner, que tinha lá, o mesmo governo daquela mentalidade Kirchner, mas de garantir alimentos baixos, aqui na Argentina, fez isso com a carne agora recentemente, é o pessoal, é o governo que está agora neste momento. Será que, de repente, eles vão restringir exportações este ano ainda, que tem uma safra pequena? Todos esses detalhes a gente analisa no mercado e não só faz a análise, mas também mostra como buscar essas informações. A gente dá os links de onde a gente retira as informações. Claro que a maioria das informações, a gente é aqui da Safra as mesmas, são informações que a gente tem uma plataforma muito completa, porque o aluno também pode acessar essa plataforma durante 15 dias para conhecer. Quem ainda não assina essa plataforma, que é um big data com todas as informações de mercado de todas as commodities. E tem mais uma notícia boa aí para aqueles que vão me encontrar na próxima quinta e sexta. A Safra está com um sistema de cashback que garante R$ 200,00 para serem utilizadas em novos cursos, seja de trigo, seja de qualquer uma das commodities, da curso de todas as commodities agrícolas. Uma coisa interessante que eu vejo nesses cursos, tem muita gente que faz esse curso todo ano. Como eu disse, a gente traz mecanismos para o cara entender a dinâmica de comercialização de preços. Mas tem gente que faz até duas vezes por ano esse mesmo curso comigo, principalmente para ter interação com os outros alunos, isso é interessante também, porque aqui não é só para produtor, não é só para indústria. Às vezes a gente tem toda a cadeia de trigo representada no curso. Tem caras que são da parte dos insumos, tem caras que são corretores, tradings, bancos, indústrias de alimento. Enfim, é bem amplo e a ideia do curso é exatamente atender todos esses nichos de mercado. Muito bem. E para se inscrever tem um local próprio, um link que a gente vai disponibilizar também para que a pessoa participe. E assim que ele confirmar a inscrição, Elcio, ele já tem a apostila e vai receber inclusive certificado pelo que eu estou vendo aqui. Exato. Eu estou agora, exatamente agora, nesse intervalo que a gente deu para conversar aqui. Eu estou preparando todo esse material até o final da tarde de hoje, início da manhã, a gente vai já começar a disponibilizar. São aí mais de cerca de 400 slides sobre tudo isso que a gente vai falar. Então, é um material bem completo. A gente tem um bom feedback de alunos que participaram. Eu tenho certeza, isso eu dou a garantia de que vai ser algo muito bacana para a gente enfrentar este ano, que é um ano... O mercado de trigo, especialmente, é sempre muito animado, cheio de incerteza. Mas este ano, especificamente, a gente vai ter uma série de fatores que é muito interessante. A gente está atento ao que vai acontecer para aproveitar as oportunidades que este ano de incerteza, incerteza e oportunidade, elas caminham muito junto. Então, acho que é um dos momentos mais oportunos de todos os anos, desses mais de 10 anos que a gente faz curso. Talvez este seja o momento mais interessante para a gente estar conhecendo o mercado e aprofundando essa ideia de análise de mercado. Então, próximos dias 12 e 13 de agosto, certo? Certo, espero vocês lá. O Alexandre já é meu convidado também, se quiser dar uma passadinha para conhecer um pouco desse curso, ou alguém da equipe este, estejam convidados também para participar conosco. E a todos vocês que estão assistindo hoje, quiseram aprofundar um pouquinho mais, eu espero vocês, então, nas próximas quinta e sexta-feira de manhã. Combinadíssimo, então, Elcio. E como eu falei, a gente vai disponibilizar esse link para você ter acesso direto à informação, tirar as últimas dúvidas, enfim, entender toda a proposta do curso que está sendo divulgado. Análise Fundamental e Mercadológica do Trigo, curso online promovido pelas Safras e Mercado, coordenado pelo meu amigo Elcio Bento. Está aí. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre muito bom te ouvir. Só essa nossa conversa inicial trouxe muita informação nova, principalmente para quem quer ver o mercado. Eu imagino como deve ser o curso completo, com todas as informações disponíveis, inclusive para quem quer operar no mercado e traçar as suas estratégias de comercialização. Então, fica a dica aqui nossa para que você participe desse curso e entenda melhor toda essa proposta de comercialização do trigo num momento, como o Elcio bem colocou, bastante diferenciado e bastante importante para se ganhar dinheiro, hein, Elcio? Exatamente. É aquela história, né? A gente não pode deixar a oportunidade passar. Então, é a hora de deixar de perder tempo e ganhar dinheiro, né? Entender bastante o mercado para a gente poder antecipar. Eu convido você porque eu tenho certeza que vai ser uma viagem bastante interessante para quem quer conhecer mais o mercado. Até quem já conhece muito do mercado, muitas vezes a gente tem participantes que têm tanto conhecimento quanto a gente tem. Claro, a gente está sempre buscando aprender e não tem também aqui nenhuma presunção de ser o cara que entende mais de mercado, enfim, que traga verdades absolutas. No mercado, nada é absoluto. Mas a gente tem aí, já desde os anos 2000, no início de 2000, eu comecei a trabalhar com o mercado de trigo, então eu já tenho algum conhecimento para compartilhar com vocês e será uma satisfação esperar vocês para essa viagem, além, claro, dessa minha simpatia toda que vocês vão ter acesso durante o curso, também muita informação. Boa, Elcio. É isso aí. O meu simpático amigo, Elcio Bento. Obrigado. Grande abraço para você, Elcio. Obrigado, Alexandre. Um abração. Um abração a todos e até mais. Está aí. Elcio Bento, Safras e Mercado, trazendo informações valiosas sobre o mercado do trigo, as possíveis situações de precificação do trigo no mundo e no Brasil e a oportunidade de você se aprofundar nessa informação e traçar a sua própria estratégia de comercialização através do curso que a Safras e Mercado vai oferecer nos próximos dias 12 e 13 de agosto. A gente vai disponibilizar o link direitinho para você poder acessar mais informações sobre esse curso. Está certo? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.